O mar de carpo aqui ó Olha lá a tartaruga, dá pra tartaruga ali ó A tartaruga fica marcando aí, não dá nem tempo Ó o tamanho da boca do peixe meu Ó, ó, deu uma bocada lá agora Olha, olha o outro Olha, os peixes agora já é Passa a mão aí mãe, vamos ver Olha lá, copa com a cabeça dessa tartaruga ali O peixe ele pega a minha mulher, ela vem embora rapaz Tem duas ainda, meu, eu vou É, ela não consegue pegar ó, ó, que reideza Por isso que chama tartaruga né mãe A pomba fica esperando se não vem pra elas né E eles não podem dar não Não pode dar pra pomba não essa comida Ei, o peixe não bebe água hoje não? Ele sai por aqui ó, pelas coisas É, ele só engole o que ele come e a água ele solta pra fora Aqui tem uns que comem mais, outros comem nele né Aqui tem um que é gordo, aquele branco né Também é o tamanho da boca da cara bicho, ele dá uma chupada ali Porrada Deixa eu pegar pela cabeça dela, você dá a comida Põe o dedo aí pra ver se ela morre Mas tá comendo rapaz, pensando que não Ela é ligeira rapaz, ela fica na beiradinha aqui ó Olha lá, olha lá Pegou Essa aqui tá arrebentando de comer a outra, ela tá se fudendo coitada E agora se lascou Olha aquela que bonita, que diferente Tem uma ali que é branca ali ó Coitada, nem viu É, tu tá vendo, ele tá me dando a fissão de engolida aqui perto Aí a cara tá vendo tudo isso aí, vai hein Cavalo? Cavalo? Põe o dedo aí ó Essa aí ele pega o dedo ó Capaz de pôr o dedo, ela mordei mesmo É, a tartaruga morde Que do jeito que tá parecendo que ela come né Parece mesmo Ah, mas eu colhendo esses peixes e tanta carne né Olha É Tartaruga tem que sair ó Mas você acha que não? Nossa, a peixe comeu quase as duas camisas da tartaruga Olha o tamanho da boca, tá? A carne tem gosto de barro Essa aqui? É Não é gostosa É só pra se mais apreciar né É A tartaruga quer subir mano, pega ela aí Pega esse Olha só mamã Ó mano, tem unha véi Tá aí foda meu Ó lá Oi, oi, oi Ah, ah, não bateu Ah Será que faz a diferença quando tem corpo diferente? O negócio é a fome aqui ó A fome é a fome A gente vem e vai, põe uma pedra ali e taca pra dentro A gente vem e vai, põe uma pedra A gente vem e vai, põe uma pedra A gente vem e vai, põe uma pedra Ó, até mergulhou pra ver se vai andar mais rápido A gente vem e vai, põe uma pedra Só que vai lá vai a carpa Ai, parece cobra Olha lá A carpa já engoliu Ai aparece agora a tartaruga sem a cabeça Eu acho que eles já colocam essas pedras pra o tartaruga não subir Você vê que é tudo em volta ó Pra elas não saem de dentro aqui ó Olha lá em cima da pedra lá, tem mais três, quatro lá Mas também eu acho que não é todo dia Tchau Tchau